Se você quer aprender um molejo diferente Mexe o bumbum, homem, mas que de repente Não faltará um moreno a fim de ensinar Mexe o bumbum, homem, mas que de repente Não faltará um moreno a fim de ensinar Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim o carimbo Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim Se você quer aprender um molejo diferente Vai em frente e deixa o corpo te levar Sem vergonha, levanta a cabeça e vai em frente Fica frio é o negócio, é só balancear Mexe o bumbum, homem, mas que de repente Não faltará um moreno a fim de ensinar Mexe o bumbum, homem, mas que de repente Não faltará um moreno a fim de ensinar Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim o carimbo Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim o carimbo Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim o carimbo Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim o carimbo Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só Tchau.